Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação e eu gostaria de iniciar essa videoaula pedindo que Deus venha abençoar cada um de vocês, iluminando a mente de vocês de forma que vocês possam compreender todo o conteúdo aqui explicado em nome de Jesus. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa, né, o conteúdo a ser estudado é sobre complemento nominal. Na unidade anterior, que foi a unidade 5, vocês estudaram a respeito de complemento verbal e nessa unidade 6, vocês estarão vendo a respeito do complemento nominal, tá? Mas antes, né, eu estarei colocando na agenda aí também, além da atividade a respeito do complemento nominal, vocês estarão também fazendo a leitura, né, e respondendo questionamentos a respeito desse quadro aí que tem no texto de vocês, no livro de língua portuguesa de vocês, sobre conexões entre textos, entre conhecimentos, tá? Nesse quadro aí vocês farão a leitura a respeito do movimento artístico pop arte, que é o movimento artístico que vocês viram na disciplina de arte, e aí tem algumas curiosidades a respeito desse movimento artístico, então vocês farão a leitura a respeito desse movimento artístico, né, que é o pop arte, depois vocês responderão atividades, tá, a respeito desse movimento artístico também. Façam adaptação aí, onde está dizendo, né, para fazer em grupo, vocês façam adaptação para responderem individualmente, né, porque devido à pandemia não tem como vocês fazerem em grupo, né, em dupla, tem que ser individual mesmo, mas qualquer coisa vocês sabem que eu estou no grupo ou no PV, vocês podem estar pedindo a minha orientação de alguma forma, tá? Então, após fazer a leitura aí desse texto sobre o movimento artístico pop arte, vocês responderão esses questionamentos, tá, a respeito dessa curiosidade, e também farão a leitura das tirinhas, né, que é outra forma de conversar, então vocês farão a leitura das tirinhas, da tirinha 1, das tirinhas 1, 2 e 3, tá? E também responderão questionamentos a respeito, né, questões a respeito da leitura dessas tirinhas também, tá? Após fazerem aí esse exercício aí, depois vocês farão as atividades a respeito, né, sobre complemento nominal, que essa aula, na verdade, o foco dela principal é a explicação a respeito do complemento nominal, tá? Então, eu tenho aí complementos e completude de sentidos, né, complemento nominal, e eu tenho, aí, ó, observe os dois cartazes a seguir. Direitos da criança, direito à igualdade, direito da criança, direito à saúde e alimentação. Então, esses dois cartazes têm mais, um pouco, um pouco mais de informações, vocês podem estar fazendo a leitura dessas informações, mas o foco principal pra mim aqui é esse direito da criança, direito à igualdade, direito da criança, direito à saúde e alimentação, tá, pessoal? Então, eu tenho aí, ó, esses dois cartazes, eles fazem referência a dois princípios da declaração dos direitos da criança, que se trata do direito, é, que toda criança tem direito à igualdade, e que toda criança tem direito à saúde e alimentação. Então, quem tem direito, tem direito a alguma coisa. Vocês viram que, na unidade 5, que o verbo, quando o verbo, ele necessita de um complemento, ele é chamado de verbo transitivo, né, verbo transitivo direto ou indireto, e que o complemento desse verbo, né, que o complemento desse verbo, ou seja, o termo que completa o sentido do verbo, é chamado de complemento verbal. Por quê? Porque esse termo está completando o sentido de um verbo, então é complemento verbal. Já no complemento nominal, é quando um termo, ou seja, uma parte da oração, ela completar o sentido de um nome, e quando eu falo nome, se trata de uma palavra que não seja verbo, tá? A palavra que não seja verbo, é, e que necessita de complemento. Então, essa palavra que não é um verbo, e que necessita de complemento, ela pode ser tanto um substantivo, como um adjetivo ou um advérbio, tá? Então, quando um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, ele necessitar de um complemento, eu classifico esse complemento, né, que completou o sentido desse nome como complemento nominal. Então, o termo que completa o sentido de um nome é chamado de complemento nominal. Ou seja, o termo que completa o sentido de um substantivo, o termo que completa o sentido de um adjetivo, ou o termo que completa o sentido de um advérbio, tá? Então, esse termo que completa o sentido aí, ele é chamado de complemento nominal, porque ele vai estar completando o sentido de um nome, tá? Então, o meu termo aí, toda criança tem direito à igualdade. Quem tem direito, gente, tem direito a alguma coisa. E a palavra direito, ele pertence à clássica gramatical substantivo, tá? Então, se eu, por acaso, falasse, gente, toda criança tem direito. Se eu falasse, tem direito a quê, professora? Né? Aí eu responderia, tem direito à igualdade, tem direito à saúde, alimentação. Então, esse a igualdade, ele está completando o sentido do substantivo direito. Portanto, a igualdade é um complemento nominal, tá? Aí, na frase de baixo, tem direito, toda criança tem direito à saúde e alimentação. Esse a saúde e alimentação está completando também o sentido do substantivo direito. Então, a saúde e alimentação também se trata de um complemento nominal. Esse termo aí, esse trechinho, a saúde e alimentação. Por quê? Porque se trata do complemento do sentido do substantivo direito. Toda criança tem direito a quê? A saúde e alimentação é a resposta, é o complemento, é o que completa o sentido do substantivo, tá? Então, quem tem direito, ele tem direito a alguma coisa. Tem direito à igualdade, tem direito à saúde e alimentação. Ainda poderemos completar como tem direito ao amor, tem direito à liberdade, tem direito a passeios de domingo. Então, eu tenho aí direito, como eu já havia falado, se trata de um substantivo. E esse a igualdade, a saúde e alimentação, ao amor, a liberdade, a passeios de domingo. Todos esses termos aí, se trata de um complemento nominal, porque todas essas expressões aí, elas estão completando o sentido da palavra direito, que é um substantivo, tá bom? Então, assim como alguns verbos, eles necessitam, eles precisam de um complemento, né? Para que a ideia expressa por eles seja completa. Algumas palavras, elas, elas, existe algumas palavras que não são verbos e que também necessitam de um complemento, tá? Então, as palavras ou expressões que complementam o sentido de substantivos, adjetivos e adverbios são chamadas de complementos nominais, como eu já havia falado, tá? Então, as palavras ou expressões que complementam o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um adverbio é classificada como complementos nominais, tá bom? E vocês viram aí, na página anterior, que ainda que as expressões propostas para completar o sentido substantivo direito, todas essas, todas as expressões propostas aí, elas, elas foram sempre acompanhadas pela preposição A, tá? Então, vocês viram aí, ainda, né, que as expressões propostas para completar o sentido substantivo direito foram sempre acompanhadas com a preposição A. Por quê? Porque quem tem direito, tem direito a alguma coisa, como eu já havia falado, tá? Então, vejam aí, verifique que ocorre a presença da preposição A, ligando o complemento nominal ao termo, né, por ele completado. Então, eu tenho aí a preposição A, mais o artigo O, ao, quer ver, ó, lá no exemplo, lá de cima, ó, direito ao amor. Então, esse direito ao amor, esse ao aí, nada mais é do que a junção de uma preposição A, mais um artigo O. Então, o A mais O, juntando a preposição mais o artigo, eu formo ao, tá? E quando ocorre de quem tem direito, tem direito a alguma coisa, a, e aí a próxima palavra for estiver no feminino, que é no caso aqui, ó, liberdade. Qual é o artigo que pode anteceder a palavra liberdade? Não é o A? É ou não é? O artigo A. Então, A, liberdade. E quem tem direito, tem direito a quê? Tem direito A. A quê? A liberdade. Então, há uma junção aí, há uma fusão do A preposição, tá? Vamos lá. Do A preposição mais o artigo. E quando há essa fusão, ou seja, a junção de uma preposição A mais um artigo A, elas se fundem, elas se juntam e fica apenas um A. E em cima desse Azinho, coloca-se um acento chamado grave, acento grave, tá? E essa fusão, essa junção do A preposição mais o artigo, se chama crase, tá bom? Isso sempre vai acontecer quando a palavrinha, ela pedir uma preposição, e a próxima palavra estiver no feminino, tá bom? Mas essa questão da crase, ela não vai cair pra vocês agora. Só se a unidade, na unidade C, pedir um conteúdo específico para a crase, tá? Eu só estou passando uma informação extra pra vocês, pra vocês entenderem quando esse Azinho, ele vem com esse acento, acento, né, é, uma posição oposta, né, ao acento agudo. O acento agudo é para um lado, o acento grave é para o outro, tá? Isso só ocorre quando a palavrinha pedir, é, uma preposição A. Quem tem direito, tem direito. A. A que? A liberdade. Então, junta a preposição A, mais o artigo A, funde, há uma fusão, há uma junção, se torna apenas um A, e com acento grave em cima, tá bom? Continuando aí, então eu tenho uma fala de um personagem aí, né, tem um personagem dormindo, que é uma beleza, encostado em uma árvore. E próximo, ó, ele tem escrito assim, uma plaquinha escrita assim, escada do sucesso. Chega dois, dois homens, né, e fala assim, provavelmente amigos dele, dele, né, porque sabia o nome dele, falou assim, o Ernie diz que tem medo de altura. Quem tem medo, tem medo de alguma coisa. No caso aí, o Ernie tem medo de quê? Ele tem medo de altura, tá? Vamos analisar essa frase aí. Eu tenho aí um verbo presente na frase, tá? E eu tenho um nome também que necessita de um complemento, tá? Então, aí eu vou ter tanto complemento verbal como complemento nominal. Vamos observar? Onde é que está o verbo aí? Acertou quem falou que é o tem, tá? Então, o Ernie, o Ernie diz que tem. Tem o quê? Tem o diz também, né? Mas vamos analisar o tem. O Ernie diz que tem. Tem o quê? Medo. Então, esse medo aqui está completando o sentido do verbo ter. Ele tem. Quem tem, tem alguma coisa. Tem o quê? Tem medo. Então, o medo, ele vai ser... Ele tem o quê? Tem medo. O medo vai ser um objeto direto, tá? E é um complemento do verbo. É um complemento verbal, tá bom? Só que se eu falar assim, o Ernie diz que tem medo. Você vai perguntar pra mim aqui. Medo de quê, professora? De quê? Medo de altura. O Ernie diz que tem medo. O Ernie diz que tem. Tem o quê? Medo. Complemento do verbo ter. Medo de quê? De altura. Então, esse de altura aí, ele já está completando o sentido da palavrinha medo. Medo aí, nesse caso, é um substantivo. Então, de altura vai ser um complemento nominal. Engraçado, né? Então, o substantivo medo, ele se trata de um... Do complemento do verbo ter. É um complemento verbal. Só que ele é um substantivo, ele é um termo, né? Ele é um complemento que também necessita de outro complemento. Nesse caso aí, medo. Quem tem medo, tem medo de alguma coisa. Tem medo de quê? De altura. Então, de altura aí já vai ser o complemento do verbo medo e vai ser um complemento nominal. Tá bom? Depois eu vou fazer a leitura direitinho mais uma vez aí no livro. Qualquer coisa pode me perguntar, tá? Eu estarei no grupo do WhatsApp ou no PV mesmo. E aí eu tenho aí, ó. Na fala do personagem, do quadrinho, a expressão de altura é empregada como um complemento nominal. Ela completa, né? Ela complementa o sentido do substantivo medo, como eu já havia falado. E eu tenho aí, ó. É, teme. Quando eu falo em teme, é temer, é o verbo. Erne, teme, altura. Erne, teme. Teme o quê? Altura. Nesse caso aí, teme é um verbo. Ele é um verbo transitivo direto. E altura aí vai ser o complemento do verbo. Ele é o objeto direto desse verbo. E automaticamente ele é o complemento do verbo. Ele é um complemento verbal. E a próxima frase aí tem. Erne tem medo. Quem tem medo? Tem medo de quê? Tem medo de altura. Eu tenho aí medo, é um substantivo, né? E ao mesmo tempo que o medo, ele é um substantivo, ele se trata do objeto direto do verbo tem. Erne tem. O quê? Medo, objeto direto, complemento verbal do verbo tem, tá? Medo. Erne tem medo. De quê? De altura. De altura aí vai ser o complemento do substantivo medo. Quem tem medo, tem medo de alguma coisa. Tem medo de quê? Tem medo de altura. Vai ser o complemento do substantivo e automaticamente vai ser o complemento nominal, tá? E eu tenho aí uma preposição, tá? Essa preposição, ela vai estar entre o substantivo medo, né? Que é o nome que necessita de complemento. E o seu complemento. E o restante da oração. O restante do complemento, tá? Lembrando que a preposição, ela faz parte do complemento também, tá? Nesse caso aí é o complemento nominal. Então, geralmente nomes, e quando eu falo de nomes, eu estou me referindo não só ao substantivo, mas também estou me referindo aos substantivos, aos adjetivos e adverbios, tá? Quando eles necessitam de complemento, quando necessitam de complemento nominal, eles são, esses complementos nominais, eles são derivados de verbos transitivos, tá? Então, eles são, são, pode se tratar de um substantivo, de um adjetivo ou de um adverbio, sim. Mas esse substantivo adjetivo ou adverbio que necessita de complemento, ele vai ser derivado de um verbo transitivo, tá? Isto é, de verbos que necessitam de complemento. Pode ser tanto um verbo transitivo direto como um verbo transitivo indireto, tá? Por isso, também são consideradas, consideradas como palavras transitivas, tá? Ou seja, palavras que transitam a ação dela ou algum, algum, o sentido dela, né? É, para o seu complemento. Então, vamos ver aí, mais um substantivo que ele é derivado de um verbo. Eu tenho aí o verbo preocupar. Ele se preocupa com você. Gente, ele se preocupa. Com o que, professora? Com você. Então, eu tenho o verbo transitivo aí. E esse com você aí, devido à preposição com, Esse com você se trata do objeto indireto. E, automaticamente, esse objeto indireto é o complemento verbal do verbo preocupar, tá? E eu posso transformar esse verbo preocupar no substantivo preocupação. Então, ele tem preocupação. Quem tem preocupação, tem preocupação com alguma coisa. Com o que? Com você, tá? Então, eu tenho o verbo ter aí. Ele tem direito, ele tem, que é o verbo transitivo direto. Ele tem o quê? Preocupação. Esse preocupação aí, ele vai ser substantivo. E, ao mesmo tempo, ele vai ser o objeto direto do verbo tem, tá? E, ao mesmo tempo, ele vai ser um complemento verbal. Só que, se eu falar assim, gente, ele tem preocupação. Na mesma hora, vocês vão perguntar com o quê, professora? Com você. Então, esse substantivo, por mais que ele seja o complemento do verbo, né? E seja um objeto direto nesse caso aí, ele necessita de um complemento também para que ele tenha sentido completo. Nesse caso aí, quem tem preocupação, tem preocupação com alguma coisa ou com alguém. No caso, com você. Esse conversa com você aí vai ser um complemento do substantivo e se trata de um complemento nominal, tá bom? Então, nas frases a seguir, são empregados os adjetivos preparado, né? São empregados o adjetivo preparado e o advérbio favoravelmente, que derivam, respectivamente, do verbo preparar e favorecer, tá? Então, vamos observar. No Brasil, não está... Não, Brasil não está preparado para envelhecimento da população. Então, Brasil não está preparado para quê? Quem não está preparado ou quem está preparado está preparado ou não está preparado para algo. No caso aí, Brasil não está preparado para quê? Para envelhecimento da população. E esse preparado aí, ele é um adjetivo, mas ele é derivado do verbo preparar, tá bom? Então, eu tenho para envelhecimento da população é um complemento nominal do adjetivo preparado, tá? Continuando aí, eu tenho... A AGU se manifesta favoravelmente à lei. Se manifesta favoravelmente a quê? A lei. Favoravelmente aí é um advérbio derivado do verbo favorecer, tá? E ele necessita de um complemento, né? Ele se manifesta favoravelmente a quê? A lei. Esse a lei é o complemento do adverbo favoravelmente, tá? Então, ele é um complemento nominal, tá bom? E veja outros casos, né? De palavras derivadas, de verbos transitivos, né? Que também necessitam de complemento. Então, eu tenho aí os termos sublinhados numa parte do quadro aí, onde está sublinhado, se trata dos complementos nominais. Então, eu tenho aí. Seu trabalho agradou ao diretor. Seu trabalho agradou a quem? Ao diretor. No caso aí, eu tenho o verbo agradar, né? E eu tenho um complemento do verbo, que é um complemento verbal, ao diretor. E, ao mesmo tempo, esse agradou, ele também há palavras derivadas desse verbo. Por exemplo, agradável. A palavra agradável não é um verbo e deriva do verbo agradar. Seu trabalho foi agradável. Quem é agradável é agradável a alguém. No caso aí, foi agradável ao diretor, tá? Então, o diretor aí é um complemento nominal da palavra, do nome agradável, tá? O prêmio foi entregue ao cientista. Eu tenho uma locução verbal aí, né? Foi entregue. Foi entregue a quem? Ao cientista. Então, esse foi entregue, ele, eu tenho o nome aí, entrega, ó. Foi feita a entrega do prêmio ao cientista. Então, foi feita a entrega de quê? Do prêmio, a quem? Ao cientista. Então, eu tenho um complemento aí nominal desse nome aí, entrega, tá? Foi feita a entrega. No caso, esse entrega aí é um substantivo, tá? Porque está acompanhado de um artigo aí. Então, eu tenho aí, ó. O chefe favoreceu o estagiário. O chefe favoreceu a quem? Ao estagiário. Ao estagiário aí, o estagiário aí, né? O chefe favoreceu o estagiário. Esse o estagiário aí é o complemento do verbo favoreceu. Portanto, um complemento verbal. E esse favoreceu aí, desse favoreceu, tem também um nome, né? Que é derivado desse verbo, que é chamado, que é favorecimento. Houve um favorecimento de quê? Do estagiário, tá? Então, esse do estagiário é um complemento verbal do nome favorecimento. Vendeu a casa. Vendeu o quê? A casa. Complemento verbal do verbo vender. Fez a venda. Quem faz a venda, faz a venda de alguma coisa. E venda aí, no caso, é um substantivo. Fez a venda. Venda de quê? Da casa. Da casa é um complemento nominal do substantivo venda, tá bom? Então, observe aí as preposições destacadas acima, tá? Então, eu tenho aí que acima aqui nesse quadrado foram destacadas aí as preposições ao, do, do, da, tá? Então, eu tenho aí esse ao aí nada mais é do que a junção da preposição a, mas o artigo o fica ao, o de é a junção da preposição, é o do, né? É a junção da preposição de mais o, de mais o, do. E o da é a junção da preposição de mais a, da, tá? E ocorre outros casos também de combinação de preposição com artigo, que são esses aí, mais alguns pra vocês, tá? Que, no caso aqui, as preposições, elas podem se combinar com os artigos, né? Com pronomes, podem combinar tanto com artigos como com pronomes e também com advérbios, tá? Então, eu tenho aí d mais o, do, em mais a, na, d mais isso, disso, esse isso aí, no caso, é um pronome demonstrativo, é em mais ele, que é o em, né, preposição mais ele, que é um pronome pessoal do caso reto, forma-se nele, d mais aqui, daqui, em mais isso, nisso, ok? Então, o complemento nominal é um termo que vem sempre associado a um nome, ou seja, a um substantivo, adjetivo, adverbio, e ele complementa, né, nomes com significação transitiva, isto é, que para terem um sentido completo, eles necessitam de um complemento para o qual recai a ação contida no nome. Então, é sempre um nome que vai necessitar de um complemento para que a oração tenha sentido completo, tá? E sempre vem ligado ao nome, é, sempre vem ligado ao nome a que se refere por meio de uma preposição. Então, quando se tratar de um complemento, quando se tratar de complemento nominal, é, o complemento nominal sempre vai ser ligado a esse nome que necessita de complemento por meio de uma preposição, tá? Então, no complemento nominal sempre haverá uma preposição que ligará o complemento nominal ao substantivo, adjetivo, adverbo que necessita de um complemento, tá? Então, eu tenho aí no quadro a seguir, que são listados substantivos, adjetivos, adverbios que têm significação transitiva, ou seja, são acompanhados de complementos nominais, tá? Então, quem tem obediência, tem obediência a alguma coisa, nesse caso aí tem obediência a leis, tá? Quem tem obediência, tem obediência a alguma coisa ou a alguém, tá? Aliança, quem tem aliança, tem aliança com alguma coisa, com alguém, no caso aí tem aliança com o estrangeiro. Quem tem fé, tem fé em alguma coisa, nesse caso aí, nesse exemplo aí, tem fé em Deus, tá? Então, eu tenho obediência, aliança e fé são substantivos que necessitam de complementos e as leis com o estrangeiro e em Deus são complementos nominais aí nesses exemplos, são complementos nominais dos substantivos, tá? E eu tenho adjetivos, né? Eu tenho aí os adjetivos, os adjetivos impróprio, útil e contente. Quem é impróprio, é impróprio para alguma coisa, no caso aí, para menores. Quem é útil, é útil a alguma coisa ou alguém, no caso aí, é útil à comunidade. Quem está contente, está contente com alguma coisa, com o quê? Com a vida ou com alguém, então, para menores, a comunidade e com a vida são complementos nominais dos adjetivos impróprio, útil e contente, tá? E eu também tenho os adverbios contrariamente, paralelamente, coerentemente, tá? Então, contrariamente, quem é contrário, é contrário a alguma coisa, é contrário às instruções. Quem está paralelo, está paralelo a alguma coisa, está paralelo a quê? À praia. Quem é coerente, é coerente com alguma coisa, no caso aí, com seus princípios. Então, as instruções, a praia e com seus princípios, são complementos nominais dos adverbios contrariamente, paralelamente e coerentemente, ok? Leia mais algumas expressões que são compostas de complementos nominais. Quem tem defesa, tem defesa, né? Quem faz uma defesa, faz defesa de alguma coisa, de alguma coisa. No caso aí, defesa de ideias. Quem dá assistência, dá assistência a alguém, né? Então, no caso aí, dá assistência aos enfermos. E se dá assistência aí no sentido de cuidar, né? De dar uma atenção, de dar um cuidado. De fazer tratamento, tá? No caso, de consultar, por exemplo, o enfermo, né? Ou ver como o enfermo está. Então, dá assistência, quem dá assistência, dá assistência a alguém. Dá assistência a quem? Aos enfermos. Quem está apto, está apto para alguma coisa. Nesse caso aí, está apto para o trabalho. Quem tem amor, tem amor a alguém ou a algo. No caso aí, amor aos filhos. Quem tem respeito, tem respeito a alguém. Respeito ao próximo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem gosta por alguma coisa. Não é gosta, né? Quem tem gosto. Então, tem quem gosta, tem gosto em alguma coisa. Gosto pela arte. Quem tem gosto, tem gosto por alguma coisa. No caso aí, pela arte. Quem é precavido, ele é precavido contra alguma coisa. Contra o quê? No caso aí, contra a corrupção. E quem luta, quem luta, luta sempre contra alguma coisa. No caso aí, contra o mal, tá? Então, dê ideias aos enfermos, para o trabalho, aos filhos, ao próximo, pela arte, contra a corrupção, contra o mal. São complementos nominais, tá? Desses palavrinhas aí. Desses nomes aí. Defesa, assistência, apto, amor, respeito, gosto, precavido e luta, tá? Vocês puderam observar aí que os nomes, que para ligar os nomes aí ao complemento, foi necessário o emprego de preposições. Então, eu tenho as preposições aí de, aos, para, pela, contra, tá? Todas essas palavrinhas aí são preposições que estão ligando aí os complementos, né? A palavra, aos nomes que necessitam de complemento, tá? As preposições, muitas vezes, elas indicam que tipo de dependência há entre as palavras ligadas, tá? Essa relação é chamada de regência. Então, quando eu falo sobre a relação entre o termo, né? Que se trata de um complemento, que é chamado de termo regido, e o termo que necessita de um complemento, que é chamado de termo regente, essa relação, né? Essa interação, essa relação aí entre o complemento e a palavra que necessita de complemento, essa relação aí é chamada de regência, tá? Regência é o estudo do termo regente com o termo regido, ou seja, da palavrinha que necessita de complemento com a palavra, com expressões ou palavras que são o complemento, tá? Dessas palavras, ok? Eu tenho aí exercícios, né? E é isso, eu acho que terminamos aqui, a explicação terminamos sim, tá? Eu estarei colocando pra vocês, gente, aí na agenda de vocês, eu estarei colocando, aquela agendinha que eu sempre coloco antes de postar esse vídeo, eu estarei colocando as páginas que vocês estarão respondendo, tá? Esse exercício aqui, esse exercício a respeito tanto dos complementos, dos complementos nominais, como também as páginas a respeito das conexões entre textos, né? Que vai falar sobre pop art, e também para que vocês façam a leitura daquelas tirinhas também, tá? E aí, se tem uma boa aula, qualquer coisa, estarei na plataforma ou no grupo do WhatsApp, ou até no PV mesmo, tá? E fiquem com Deus, até a próxima aula!